Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Minigames, junto com o moço Mike. Fala galera, aqui é o Mike, junto com o Peck em mais um vídeo. E galera, dessa vez a gente jogou um minigame bem legal chamado Corrida da Morte, né moço? Sim galera, o Corrida da Morte, pra quem não sabe, a gente gravou um vídeo junto com o JV, o Lion Maker. É um minigame bem legal, onde você tem que passar uma série de parkour cheio de desafios e armadilhas, né moço? Sim galera, vai ficar uma pessoa acionando armadilhas e seu objetivo é passar por elas e chegar até o final do percurso. E a gente jogou em um mapa galera, que é temático de uma escola, então ficou bem legal, a gente conversou sobre escola e foi um vídeo bem engraçado, né moço? Sim galera, então fiquem com o vídeo. Bom galera, o minigame funciona da seguinte maneira, a gente vai estar jogando um mapa que chama escola e o nosso objetivo é fugir da escola. Realmente galera, eu sei que é um pouco estranho, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar por uma série de desafios, challenges, traps, que vão ser acionadas por jogadores. E o nosso objetivo é passar por uma série delas e chegar até o final e quem for o primeiro a chegar, na verdade top 3, ganha a partida. Vamos ver se a gente consegue ficar pelo menos aí no top 3? Sim, eu vou ficar no top 1, primeirão. Vamos ver então galera, vai começar então a partida aqui, vai ser louco, vai ser da hora, Death Run, o minigame aqui do Hive MC galera. Esse minigame é muito legal hein moço, e a escola hein, o local perfeito aqui, vive muito tempo na escola. Eu tenho muita história de colégio hein, eu vivi muito em colégio. Então como vamos ficar conversando sobre a escola que a gente tá jogando aqui? Vamos lá. Uma coisa que eu ia contar de cara, que eu já fui representante de sala, sabia? É, e o cara já acionou a trap, eu morri, eu nunca fui representante de sala, na verdade tinha isso no meu colégio, eu tinha vergonha de participar desse negócio e depois de ser linchado na rua, sabe? Esse cara vai acionar aquela trap ali, galera ele acionou, morreu todo mundo. Foi primeiro, eu tô lá na frente. Você tá? Então pai, é que sabe o que eu fazia quando era representante? É que eu saia no colégio público e eu podia meio que entregar o lanche, sabe? Aí quando eu entregava o lanche, eu meio que... Eita, pega, eu vou morrer. Ai caraca, eu comei. Eu meio que pegava o frango das outras comidas, sabe? Quando era galinhada, e comia. Tipo, não comia não. Isso era errado, isso era muito errado. Eu colocava a minha bacinha, sabe? Pra ficar mais frango pra mim. Cara, nossa. Oi, acionou, eu fugi na bala, galera. Pô, porque não tá na bala aqui, ela tá aí nos primeiros. Nossa, galera, eu fugi aqui na bala. Deixa eu ver, o cara vai acionar a trap. Aciona a trap, filho, aciona a trap. Acionou, boa. Desacionou já. Ah, eu caí. Nossa, galera. Nossa, eu vi você caindo, Mike. O foguinho vai vir. Desveio do foguinho, galera. Eu sou profissional antes aqui, hein, galera. Eu sou profissional. Você é profissional em fugir da escola? Não, eu sou profissional nesse mapa. Eu nunca fugi da escola, hein. Uma vez que eu fiz uma coisa que eu me arrependo, hein. Eu saio da escola, porque tipo, em frente à escola, tinha tipo aqueles negócios que vendiam salgado, né? Eu saio da escola pra comprar salgado. Isso aí, cara, o pior? A diretora viu. Ô, aí, aí, fé, hein. Só que ela, só que era bem perto, ela nem falou muito, sabe? Ela, né? Ei, seus meninos. Eu vou ganhar, Mike, eu vou ganhar primeiro, Mike. Ô, mas o salgado era bom, hein. Era o salgado o cachorrão, o nome do cara que me dia salgado. AAAAAA! Aquele titulo tão perto, mas tão longe, meu Deus, Mike. Eu perdi a partida. Eu podia ter ficado em primeiro, Mike. Nossa, chega até a errar, galera. Ah, eu sei, ó, ó, ó. Tá vendo, tá vendo? Pera que tá vendo? Ô, eu não tô te vendo, sabe por quê? Meu coração não vê mais nada. Você morreu? Morri de novo. Galera, eu tava... Galera, o que que tá acontecendo comigo? Galera, não. Eu morri aqui algumas vezes, o negócio... O jogo voltou, eu sabia? Mike, Mike, se eu te contar, você não vai acreditar, Mike. Ah, não. Ele não... Esse Minion, é esse Minion, Mike. É você sim, é você sim. Esse Minion, vai ver? Ela vai matar de novo. Ô, eu sou burro, hein. Eu morri lá toda hora, hein. Nossa, galera, eu finalizei a partida, Mike, em sexto. Eu vou te contar, posso contar outra história pra você? Uma história que aconteceu... Ele pode contar, mas até agora eu não fugiu de escola. Na escola. Posso contar pra você? O que que aconteceu, vou contar. Tava jogando eu nesse mapa aqui, galera, bem legal. Tava em primeiro lugar, só precisava passar por uma última trap, ou seja, o último challenge ali que o cara ia acionar, que era uma da TNT, pra eu poder ganhar a partida. O que aconteceu? Esse Minion... Ó, galera, eu gosto de Minion, esse Minion me traiu, hein. Ele acionou, Mike. Quando eu tava... Eu juro pra você, quatro blocos do portal, que é o portal que determinou que você ganhou. E daí, eu morri três vezes seguidos depois, e sabe o que aconteceu? Terminei em sexto. Sexto foi sexto. Eita, Peck. Eu nem sei quando você terminei, provavelmente foi muito além de sexto. Eu demorei. Eu fiquei muito... Ó, o Flash ficou em terceiro, oi. Não tá certo, hein. Também tem graça, hein, o Flash ficou em terceiro. Oi, não tá certo, hein, Flash. Você tem que me representar aqui, hein. Você tem que representar a galera, hein. Eu fiquei triste. Se ele ficasse primeiro em primeiro, Flash, você tá meio lento, hein. Não, mas ficou legal esse Minion que me ferrou ali. Mas, galera, depois desse Minion ter ferrado a gente, o Mike ter contado que ele pegava comida que não deveria. Vamos, então, pra próxima partida, moço? Vamos, então, pra próxima partida. Bora. Vai começar, galera, de novo na escola. Eu quero ganhar, Mike. Sinceramente, eu tava tão próximo, eu tava tão perto, galera. Isso aprende, eu só aprende, ó. Tava tão bem. Ó, os caras não acionaram ali. Não acionaram. Oi, oi, isso é errado, hein. Isso é um pensamento totalmente errado, hein. Fiquei triste, hein. Ui, isso é um cara na minha frente, fi. Vambora, vambora, galera, vambora. Passei aqui, já pulei. Eita, pulei mais alto que eu devia. Vou correr mais alto que o trovão aqui, hein. O cara vai acionar aqui, ele vai todo mundo cair. Eu fico aqui rodeando a beirada, ó. A beira, ó. Rodeei a beira. Passei. Olha, Mike, eu tava na frente, hein. Eu tô na bala, eu tô na bala. Vai na bala, fico. Continua aí. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, papito. Vai, 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 galera. Tô indo bem, tô indo bem. Mike, eu tô logo atrás de você, hein, moço. Nossa, eu morri tão na... Eu morri, mas agora voltou tanto que eu... Que eu voltei pra entrada da escola. Ah, não. Ah, não, galera. Galera, passei na trap. Passei na trap. Vai, peguei que ganhei, pelo amor de Deus. Ah, não, galera. Eu fiquei muito triste, hein. Não deveriam ter feito isso que fizeram comigo. Eu venho me matar de um jeito tão triste. Mas quando você não pega o checkpoint, você volta muito atrás. É muito ruim. Né, é muito ruim mesmo. Enfim, isso aqui ainda não tá trap ativada. Galera, tá trap ativada aqui. Pulei, galera. Pra saber se a trap tá ativada ou não, é só ver se tá verde ali no botão onde eles acionam. Tá vendo? Tá verde ali. Eu quero ir ao tradicional. Eu tô correndo mais rápido que um trovão. Meu Deus, o gigante. Eu tô correndo mais rápido que um trovão. Vambora, vambora. Eita, pica. Só desceu e aconteceu. Não também entendi, não. Ah, Mike, você tá pertinho, enfim. Meu Deus, como que eu não morri pra esse TNT? Ouvi. Tô passando aqui em cima, galera. Passando aqui em cima. Subiram aqui os pistões. Eu posso pular? Aí. Não, não, não. Tá em primeiro, hein, Pecton. Ah, a gente ganhou, hein? Mike, vamos atacar a flecha. Vamos atacar a flecha. Mike, vamos atacar a flecha. Eu tô caçando a flecha. Você ficou vivo? Mas, cara, que eu morri. Que mentira, galera. Fiquei muito triste. Peguei em segundo, hein. Peguei em terceiro. Vai, peguei em terceiro. É, Mike, não vai dar tempo que tem bilhões de pessoas aqui. Ah, eu fiquei em décimo oitavo. Eu fiquei em oitavo, galera. Ô, eu não mereci, hein? Fiquei muito triste. Oitava série. Que perda ruim, hein? Você ficou em primeira série? Eu fiquei em segunda. Segundo ano. Ô, não é segundo ano, não. Seguindo a sua lógica, é segunda série. Você não tem como negar, não. Fiquei em segunda série, então. Eu fiquei triste, hein? Ô, dessa vez, o Minion não me atrapalhou, mas eu fiquei mal, hein? Que saco, hein? Fiquei muito triste, hein? Eu mereci de ganhar no meu momento ali. Na verdade, eu não mereci, não. Eu mereci de ganhar entre os tops, hein? Não, eu não merecia, mas é que, tipo, eu tava bem, entendeu? Mas aí eu bobiei, escorreguei na banana e fui embora. Enfim, galera. Vai começar, galera. A gente vai dar nossa terceira e última rodada. Dessa vez a gente tá no mapa chamado aí Velho Oeste, né, moço? E esse aqui vai ser bom. Esse cara tá correto, hein? Cara, o que que é isso? O meu cara vai lá na frente. É um bom que ele... Olha aqui, o cara vai sonar que vai derrubar todo mundo. Hum, ninguém caiu, hein? Esse cara não tá sendo muito bom ou não, hein, Mike? Você percebeu isso? Ô, ele foi bom, hein? Ô, eu não entendi, hein? Peraí que eu voltei lá no início. Por quê? Ô, eu fiquei triste, eu caí nessa água, hein, Mike? Ah, nem, hein? Fiquei triste, hein? Eu tava confiante por você, hein? Deixa eu vir aqui onde eu tenho que ir agora. Esse cara, eu sei o que ele faz, porque pula pro lado e solta um negócio de strafe lá. Ele vai muito rápido. Eu não tenho... Você tem que aprender a fazer isso, hein? Ah, eu tenho que aprender também. Ele tem aquilo, galera, ó. Nossa. Rapaz, você explodiram tudo aqui, galera. Ah, nem, galera. Eu tô desse negócio de pistão aqui. Isso nem mata demais. Bom, agora eu tenho que esperar a galera pular, beleza. Ele desativou aqui a trap. Agora a gente vai pulando pra cá. Pra cá, pula pra cá. Beleza, mais um checkpoint. Vamos rápido com o trovão agora. Vamos rápido com o trovão agora. Esse aqui vai só... Aí, deixar a gente pra cima. Só vai desacelerar a gente. Agora eu vou fazer uma coisa, galera, ó. Opa, fui pra trás. O cara acionou. Ele acionou, não. Eu podia ter passado, galera. Eu fiquei triste. Pega o tom em uma barra lá atrás. Nossa, aqui vai cair água de cima, se eu não me engano. Nessa parte aqui, ó. Vai, desvia da água. Uh, lalá. Uh, lalá. Eu fiquei muito triste, porque eu tô muito longe. Eu vou fazer despertar esse negócio de strafe. Você vira na tela de lado e aperta. Você vai muito rápido. O cara me ensinou, hein. Sério? Vamos lá, Beck. Sim, sim. Tipo, você vira pro esquerdo e aperta. Você vai muito bala. Ô, eu vou fazer isso. Eu usava o de Beck, mas eu não usava nenhum desses outros que você tá falando, não. Eu também não, mas é bobo. Tem que usar. Aqui, o cara tá na minha frente. Aqui, ó. O ganhador aqui, ó. Tô correndo aqui. Nossa, Beck foi lá na bala. Tô correndo, Mark. Tô correndo, Mark. Tô correndo. Você acha que me engana, Fê? Você viu? Nossa, eu apertei o botão pra virar, hein. Você viu o que o cara fez, Beck? Que cara muito bom. Aquela tigresa, né? Eu não vi, hein. Eu fiquei triste, hein. Viu, off? Eu tentei fazer, tipo, acho que o tipo que ela fez. Eu botei o strafe right pra virar pro lado, só que não foi. Nossa, você vai muito rápido, Beck. Nossa, Mike. Vai, 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 galera. Vamos lá, vamos lá. Tô correndo aqui contra o tempo pra ele tá pelo menos chegando no top 3. Vai, Mike, vai, Mike, vai, Mike. Vai, Mike. Eu ganhei o trovão. Trovão tropical. Ganhei. Não! O que? Eu cheguei a passar mal. Ah, não, galera. Minha cadeira chegou até a ranja de dor junto comigo. Pô, eu tava no lugar. Eu não entendi como que a flash pegou em mim, galera. Essa flash aqui, ó. Pegou em mim, ó. A flash ferrou no último segundo? Ferrou eu no último segundo. Aff, eu vou e bala agora, hein. Vou e bala agora. Vou e bala. Tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo. Você quer ver o e bala? Tô vendo que você e bala. Morreu. Ó, posso mostrar um dos meus movimentos? Ó! Nossa, eu terminou com o estilo. Terminei com o estilo, hein. Terminei com o estilo, Mike. O famoso estilo, fiquei em terceiro. Fiquei em terceiro. Será que você ficou em terceiro? Mentira. Sim, caraca. Eu achei que eu tava, tipo, em sexto já. Nossa, Peck, você passou aquela tigreza que tava na sua frente. Passei, Fih. Aquela tigreza, sabe o que ela foi fazer? Morreu. Foi comer capim? Eu acho que foi. Foi comer capim. Que ela até agora não terminou, Peck. Não é? Sabia. O checkpoint é muito atrás e os caras meio que ficam pegando ela lá, ela vai atravessar, ó. Eu tô tentando chegar lá, eu tava curtindo. Mas tu vai terminar, a tigreza terminou? Terminou, terminou a tigreza. E galera, olha lá, o Mike em primeiro, esse pedaço de grama com uma roupa de pizzaria em segundo e eu em terceiro. Fih, bala, né? Bala. Finalizamos o vídeo, galera, com chá de ouro e o Mike, pelo menos, ficamos no pódio, né? Mas enfim, galera, se você gostou desse vídeo, deixa aí um favorito. Confira aqui na descrição do vídeo, galera. Uma playlist nova que eu e o Mike queremos com os novos minigames que nós estamos no canal, você pode ver aí Corrida pela Morte, tem um minigame de um laboratório maluco, tem um minigame do ouro, que é bem legal, galera, eu gosto bastante, né? Sim, tem muito minigame legal, galera, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Enfim, até o próximo vídeo, né, moço? E tchau, né? Tchau, galera! Uh!